Era madrugada de domingo Fiquei mesmo sem vontade de ficar Só pra ter mais um instante contigo Abre mão do que eu chamava de lar Porque antes de você chegar o inverno era tão vazio E o que eu chamava de frio não pode se comparar Com aquele calafrio que me causou teu olhar Então ensina um jeito De como não me apaixonar Não me lembra do bicho Se quiser que eu não pare de pensar Me fala do cheiro, da cor do cabelo Vai me lembrando da vontade de tocar O teu corpo inteiro com a ponta dos dedos Só para quando eu perder o ar Ainda me lembro teu cheiro, da falta da medo Só penso na hora de te encontrar Ela é meu lindo desejo, o único segredo E com ninguém eu vou compartilhar Porque antes de você chegar Eu senti um vazio, um frio que atormenta E tenta me levar a mil loucuras Me perdi no barulho da rotina Ela chega toda mansa O caos do mundo acalma quando cê dança Ou quando a gente transa A distância não separa quem se gosta Deu cabelo em meu dedo, duas unhas em minhas costas Eu aposto que quando saio choro Mas nunca vou das costas Na falta do que falar Nós se beijar e encosta a porta De como não me apaixonar Não me lembro do beijo Se quiser que eu não pare de pensar Me fala do cheiro, da cor do cabelo Vai me lembrando da vontade de tocar O teu corpo inteiro com a ponta dos dedos Só para quando eu perder o ar Me fala do cheiro, da cor do cabelo Vai me lembrando da vontade de tocar O teu corpo inteiro com a ponta dos dedos Só para quando eu perder o ar